Bom dia, bom dia a todos Antes de começar meu vídeo, hoje eu ia pedir pra vocês se inscreverem no meu canal, dar o seu like Gente, ativa o sininho pra receber novas notificações de novos vídeos, tá bom meus amores? Hoje a gente vai no sítio Fiorella E aí quando chegar lá eu vou mostrar tudo pra vocês Beijo, fiquem com Deus Não existe não, minha Chegando Chegamos Chegamos Vai tirar foto? Chegamos, agora a gente vai entrar Não é permitida a entrada de isopor, bolsas térmicas Gerante e cerveja Chegou Minha mãe aqui, Yasmin, minha tia e a Rafaela É proibido a entrada Não, proibido tirar frutos de dependência da fazenda Muito bonita, gente Muito bonita, gente Olha que lindo 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 Olha que lindo, gente Vamos, gente Vamos Vamos, senão a gente vai ficar pra trás É, já tá pra trás já A gente veio de micro-ônibus, gente Mas não deu pra me filmar Porque as pessoas, né, não gostam de ser filmadas Então... Mas, gente, que dia gostoso Esse feriadão gostoso que a gente tá passando aqui Aqui, Rafaela, pra cá Você viu os outros indo pra lá? A gente vai colocar nossas coisas aqui e trocar de roupa, gente Vamos Estamos trocando de roupa Quarto, sete E aí, eu e a Yasmin já trocamos Lindas E o Rafaela Mostrar pra vocês tudo, gente Tá? A Rafaela já trocou também Está de maiô E vamos lá, gente Esperar o pessoal terminar de trocar de roupa Pra gente curtir Ó, tem foto lá no Instagram, hein, gente Beijos A piscina, ó A piscina E a funda, né A chuveira, a chuveira Ó, Rafaela Entra, entra Anda, tem que entrar aqui Vai Lá, vai Espera aí Tá Cuidado Tá aqui Espera aí Cuidado Tá Cuidado Cuidado Uiu Ai, ela vai cuspir mim. Tá. Ai, ela vai cuspir mim. Ah, consegue ela. Partiu, mãe. Eita, fé. A última. Olha, gente, eu vou dar naquilo ali. Olha que nem a Daiane, ó. Olha lá, eu vou naquilo ali, olha lá. Tem coragem? Tem. Oh, meu Deus. Ali, Armin, desce ali, olha. Aquele negocinho ali, olha. Vamos embora. Não liberou ainda, não. Liberou ainda, não. Não liberou ainda, não, ó. Não? Por que não? Passei por aqui, ó. Deus me livre. Não tem problema psicológico. Se ele dá um pra ir, ele tomou dois pontos. Agora vamos tirar umas fotos. Gente, eu caí aqui, olha. Foi aqui que eu caí. Nessa piscininha. Você acredita? É que eu me... Ai, tô meu mais amado. Ai, que bonitinho o cisne, gente. Que lindo! Ai, que lindo! Ai, que lindo! Vamos, ó. Vamos, só de frente e volta. Olha que lindo, gente. Soninha é meu bem. Vamos almoçar, gente. Depois eu mostro de noite mais um pouquinho pra vocês. Tchau! E aí E aí